Com a minha voz clama o Senhor, com a minha voz a um Senhor suplico, diante dEle a queixar-me eu estou, diante dEle expondo a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esclarece o meu espírito, do Senhor conheces minha veredade. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clama o Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dEle a queixar-me eu estou, diante dEle expondo a minha aflição. Oh Senhor, a te clame, pois tu és o meu refúgio, meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, pois és tu, muito abatido, livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clama o Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dEle a queixar-me eu estou, diante dEle expondo a minha aflição. Tira-me desta prisão, eu sei, louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ouvi, livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clama o Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dEle a queixar-me eu estou, diante dEle expondo a minha aflição. Amém. 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 Amém.